Oie, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Clube Mix aqui na Mix TV Comigo, Lord F. E o Only One Olha, eu não vou nem poder falar umas coisas Tô resolvendo umas coisas aqui, assunto particular Sabe como é, né gente? Então enquanto eu resolvo essas coisas aqui Vamos de clipe, assim mesmo, rapidinho, sem enrolar Tá esperando o que, DJ? Solta o som Pode soltar Pronto, gente, já resolvi aqui meus problemas Agora eu sou todinho de vocês Sabe o que que é? Ontem teve a Black Friday E eu tava terminando de comprar umas coisinhas Inclusive, como eu sou um cara muito legal Comprei coisinhas pra vocês também Pra uma promoção que vai rolar aqui Mas eu vou falar disso só na semana que vem Então fiquem ligados nas minhas redes sociais I am the Lord F Mas podem me mandar mensagem lá pela hashtag Clube Mix TV ou pelas minhas redes sociais I am the Lord F E me contem, gente, o que que vocês pediram pro Papai Noel esse ano? Será que ele vem? Não, porque vocês tem que ter a consciência Que a crise chegou até no Polo Norte Polo Norte tá lá Polo Norte tá esquentando Papai Noel me ligou pra contar Então a gente tem que ficar aqui rezando Economizando pra ganhar o que a gente quer E se vocês foram também boas pessoas Quanto melhor pessoas Quanto mais o bem você fez para os outros Mais a possibilidade A probabilidade de você ganhar coisas boas nesse Natal Gente, coisas boas não significa só futilidades Futilidades não Que nunca nos falte Ah, super fulo mesmo, sabe? Mas o que a gente não precisa economizar não É em clipe e música boa que rolam de montão aqui no Clube Mix Então solta o som, DJ Oi gente, voltamos E eu queria saber se vocês gostaram da minha decoração de Natal Da minha árvore Mas ainda faltam algumas coisas Que eu estou esperando chegar uns móveis lá da Escandinávia Da Rússia, da Prússia, da China Da China não Pode ser também Eu não sei Inclusive eu preciso ligar lá É pra cobrar Chegar esses móveis logo Eu quero mostrar pra vocês Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa Ah, solta o som, DJ, enquanto eu faço isso Escandinávia Solta o som, DJ Eu mandei Olha só, gente Se tem uma coisa que me irrita mais que ficar com fome Mentira Só a fome me deixa nos nervos assim Mas também me deixa muito irritado Combinar alguma coisa com alguém E essa pessoa não cumprir Acredita que eu acabei de descobrir Que meus móveis vão se atrasar? Por que que fala que vai entregar, então? É que nem nas redes sociais, né, gente? O povo adora combinar uma coisa que nunca vai acontecer Falar, vamos nos encontrar Sabendo que aquele encontro nunca vai acontecer Porque ambas as partes não vão Dispor do tempo necessário para se encontrarem Porque esse desejo É só ali na rede social É necessário Sabe? Não Vou contar uma coisa para vocês Quando vocês tiverem esse tempo disponível O que vocês vão fazer? Vocês vão deitar na cama Mexer no celular E ficar lá nas redes sociais Falando que vocês estão com saudade Mas não tem engajamento isso Político Parecendo também os políticos Que prometem, prometem, prometem E nunca cumprem o que a gente precisa Mas como eu sou uma pessoa de palavras E só tem clipe bom aqui É clipe bom que nós vamos ver Solta o som, DJ Oi, gente, voltamos Mas calma aí que tem mais, né, produção? Ah, tá Agora nós vamos com o Hype E depois Blue Que lindo Solta o som Oi, gente Vocês acreditam que o programa Tá quase acabando? Pois é Preciso falar urgente com a minha produção Que eu preciso de mais tempo aqui com eles Tô nervoso, viu? Tô daquele jeito hoje, viu, produção? Fica ligado Enquanto isso Eu vou responder umas mensagens aqui Vamos ver O Antônio Vulgo Tony Tá perguntando onde eu vou passar o Natal Olha, gente Eu vou passar o Natal viajando Em vários lugares E inclusive vou mostrar aqui pra vocês Porque é a época mais favorita E preciosa do ano Então fiquem ligados Carolina tá falando assim Você é lindo Ah, muito obrigado Você que é Plávio tá perguntando O que eu mais gosto de comer Gente, é uma pergunta Tipo, impossível Eu gosto de comer tudo Tudo Eu só não gosto de comer rúcula Mas alface eu como Carla tá perguntando Qual a minha balada preferida A minha balada preferida É aquela Que eu me divirto Gente, às vezes a balada Tá dentro de nós A gente não precisa nem ir pra balada A balada vem até a gente Porque às vezes a gente tá no caminho da balada Vocês sabem, né E às vezes a balada no meio do caminho Encontra a gente Por exemplo No elevador Na entrada da balada no táxi Na saída, na entrada Não vai e volta Não troca, troca Aquela confusão O Daniel está perguntando Se eu fiz alguma loucura de amor Pois é, Daniel Eu vou te responder essa pergunta A maior loucura de amor que eu fiz Foi engordar 10 quilos Nunca fiz Me pretendo também Porque o amor, gente O amor não é uma loucura O amor é uma confusão É uma babada Uma gritaria Vou até tirar a roupa Agora Vamos de clipe Solta o som, DJ O Clube Mix de hoje Infelizmente acabou Mas vocês estão vendo Eu tô toda animadinho A noite tá só começando Então fiquem felizes Não se preocupem não Porque semana que vem A gente tá de volta aqui na Mix Beijos, amores Amo vocês Tchau